Fala galera, B aqui de volta, caras e bom no vídeo, a gente tá retornando aqui então com o Mussoumano Game, salvando as latifas né Hoje é pra mostrar as montarias pra vocês, tudo que tem disponível de montaria agora nessa última atualização, tá bem Vamos lá então, começando aqui pelo camelo comum, você pode comprar e pode ir equipando ele, tá bom A nuvem mágica, uma nuvem bonitinha que brilha, eu vou e parece uma pipoca doce Pode comprar e equipá-la também, tapete voador né, um tapete encantado que pode voar Um kibitonadão também, esse kibitonado da hora, já joguei com ele, ele é bem louco também A esfirra voadora, tem um turbo ali embaixo dela, um nitro, enfim é um ketchup mas que funciona como nitro né Um skate e um voador né, aquele skate que veio do futuro E o camelo blindado que é o que eu acabei utilizando na última tela pra fazer o último gameplay pra vocês né Eu tô montado nele então eu vou clicar aqui só pra mostrar aqui o que tem né Bom, aqui então o primeiro item é aquela explosão ali que tá brilhando em azul né, na cor azul do lado em cima ali Eu vou retornar aqui então que isso aqui são as armas tá, você pode jogar com ele sem arma Você pode jogar ele com escopeta, você pode jogar com fusil a laser Só lembrando ali ó, bem no meio da tela de vocês tem aquela como se fosse uma explosão, é o 8, ou seja, é o dano da arma É o 8, embaixo é o tempo que ela demora pra fazer esse processo e embaixo o nível dela E do lado claramente o preço né A arma espacial e a minigun que é a que eu tô utilizando aí No caso, vocês já tão vendo isso aqui tudo liberado Porque no último vídeo eu já trouxe pra vocês mostrando esse camelo em ação e tudo mais Por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui mostrando o que tem Depois de vocês já terem visto em ação pra ficar mais fácil de entender né Adamantium, armadura de adamantium melhor dizendo Ou seja, esse segundo item aqui é o escudo, é onde você tem todas as cores do seu camelo Digamos assim, no caso esse aqui é camelo né Se fosse outra montaria seria outra cor obviamente Essa aqui é armadura padrão nível 2 de escudo Essa aqui é armadura de madeira 3, de pedra 4, bronze 5, camuflada 6, prata também 6 Armadura de ouro 7, armadura de diamante 9 Armadura da lua né A cor dele como se fosse a lua 12 E a de diamante, aliás, adamantium nível 15 E também defesa 15 né Que é a que eu utilizei no último vídeo pra mostrar pra vocês Esse último aqui é a regeneração dele Ou seja, o tempo que o escudo seu volta Volta normalmente né Quanto maior, obviamente mais rápido volta Sem especial, ou seja Praticamente não tem regeneração demora muito Essa aqui é regeneração lenta E o próximo aqui é regeneração média Além de aqui atrair moedas né Ou seja, em vez de você ter regeneração Você atrai moedas E esse aqui seria o regeneração rápida Tá bom rapaziada Esse atrair moedas não utilizei também Vou utilizar que parece ser bem bacana Nos próximos vídeos já Então é isso aí Então só pra vocês verem aí o que tem As opções de montaria E as opções de arma, escudo e tudo mais Pra montaria Tá bom rapaziada A gente vai encerrar o vídeo por aqui então Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de se inscrever no canal Achar aquele like favorito E compartilhar com a rapaziada Então é isso aí Valeu, falou Abraço e tchau